A proclamação da República Brasileira foi um golpe de Estado político-militar ocorrido em 15 de novembro de 1889 e resultou na derrubada da monarquia e na instauração da República no Brasil. Esse acontecimento foi resultado de um longo enfraquecimento que a monarquia enfrentou a partir da década de 1870, um dos grupos mais insatisfeitos foi o de militares. A conspiração contra a monarquia contou com a lesão do Marechal Deodoro da Fonseca. No decorrer do dia 15, as movimentações políticas fizeram José do Patrocínio proclamar a República na Câmara Municipal, no Estado do Rio de Janeiro. A proclamação ocorreu na Praça da Aclamação, a atual Praça da República, na cidade do Rio, então capital do Império do Brasil. Quando então, um grupo de militares do Exército Brasileiro, liderados pelo Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, destituiu o imperador e assumiu o poder no país. Podemos considerar que essa crise da monarquia no Brasil iniciou-se logo após a guerra no Paraguai. O Brasil venceu essa guerra, mas a monarquia saiu enfraquecida. As principais exigências dos militares passaram a ser um aumento salarial e a melhora no sistema de carreira. Também exigiam o direito de manifestar suas opiniões políticas. Sem contar as insatisfações pelo fato de o Brasil não ser um país laico, ou seja, sem liberdade religiosa. Na política havia uma grande insatisfação em províncias como São Paulo, que economicamente São Paulo já era o principal estado do Brasil, porém, politicamente, sua representação era muito pequena em relação a outros estados, com economias decadentes, como o estado da Bahia, o estado do Pernambuco e o próprio estado do Rio de Janeiro. Outra insatisfação era a respeito da sucessão no trono. A princesa Isabel não era considerada a pessoa ideal para assumir o trono. O imperador Dom Pedro II não tinha filhos, apenas filhas. O trono seria ocupado após sua morte por sua filha mais velha, a princesa Isabel. Casada com o francês, Gastão de Orleans, o conde de Eul, o que gerava o receio em parte da população de que o país fosse governado por um estrangeiro. Chegou-se a cogitar que seu filho mais velho fosse coroado, mas essa ideia não avançou. Nomes como Benjamim Constant, Quintino Bocaiuva, Antônio da Silva Jardim, José no Patrocínio, entre outros, movimentavam-se pela implantação da república no Brasil. E o exército também estava cada vez mais agitado pela possibilidade de agir contra a monarquia. No dia 10 de novembro, republicanos foram até a casa do Marechal para convencê-lo a juntar-se a eles em um movimento para derrubar o Visconde de Ouro Preto do gabinete ministerial. Quintino Bocaiuva assumiu a pasta das relações exteriores. Benjamim Constant assumiu a pasta da guerra. Aristide Lobo assumiu a pasta do interior. E o Marechal Deodoro da Conceca, por sua vez, foi indicado à presidência da república. Por fim, a família imperial recebeu a ordem de deixar o país em até 24 horas. E no mesmo dia, um decreto do governo provisório anunciou que a ela receberia a quantia de 5.000 réis. Entretanto, essa medida indenizatória foi revogada em dezembro de 1889. O dia 17 de novembro, a família real embarcava para Lisboa. A década de 1890 foi marcada como uma década de conflitos, frutos da disputa entre monarquistas e republicanos, e das disputas entre os diferentes interesses políticos que lutavam pelo poder da recém-instalada república. A proclamação da república foi um acontecimento marcante na história de nosso país e trouxe mudanças significativas. Entre elas, podemos mencionar a implantação da república, a implantação do federalismo, o estabelecimento do sufragio universal masculino e fim do voto censitário, a implantação do estado laico e o estabelecimento do presidencialismo. E ao fundo, podemos ouvir o hino criado em homenagem à proclamação da república brasileira. A A Bíblia A A Bíblia A Bíblia A Bíblia Amém. 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 Amém.